Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dando o tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar não vingar no galento Ele já me abençoados Ela gemeu quando eu botei dentro Outra Tiro noite a dia De blocada preta Pistola, tiro do porte Tome bubapa Contra em cada larraga, espera na nossa vida com ele, tá? Jota ele do traga! Homem xereca, um fúzio que não pega 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 Outra em tanta barragem Lançamento do outro da JNJ O perigo